Música Fala Nathany Bora, mano Que hoje vai ser Fica em Copa do Mundo Música E nós é pentacampeão Vários craques da nação TVA, fenômeno E bruxa, imperador, bastido Então agora é a nova geração Verde e amarelo é o coração Richarlis, sua tonia fina Paqueta satisfação E praqueta zaga rival tem Neymar Com ousadia Se vir com euforia Caneta Caneta então nem peita Minha seleção tá monstra Não deixe os brasileiros jogar O nosso futebol é sempre Tirando onda Elástico e chapéu E praqueta Caneta então nem peita Minha seleção tá monstra E nós é pentacampeão Vários craques da nação Vários craques da nação TVA, fenômeno e bruxa, imperador, bastido Então agora é a nova geração Verde e amarelo é o coração Richarlis, sua tonia fina Paqueta satisfação E praqueta zaga rival tem Neymar Com ousadia Se vir com euforia É certeza que nós dribla Hashtag pra cima vinha Jogando com alegria Pois nenhum preconceito vai parar O futebol magia Deixa os brasileiros jogar O nosso futebol é sempre Tirando onda Elástico e chapéu Lampreta Caneta então nem peita Minha seleção tá monstra Não deixe os brasileiros jogar O nosso futebol é sempre Tirando onda Elástico e chapéu Lampreta Caneta então nem peita Minha seleção tá monstra Minha seleção tá monstra Váriosμεs Obrigado.